Cassiano, é mesmo a senha? Meu Deus, como é que é a vitória? Pai, pode ser que daqui a algum tempo Haja tempo pra gente ser mais Muito mais que dois grandes amigos Pai e filho, talvez Pai Pode ser que daí você sinta Meu filho, eu não te conhecia Manta coisa há quanto tempo Perdi Com você há quantos momentos felizes Não vai seca por bem, vai seca por mal Aquele Gilmar, aquele idiota, o Gilmar vai acabar me achando Claro, porque burra ele também não é, né? Daniel Onde é que você tá, hein? Nunca me senti assim tão sozinha Por que a Viviane tá aqui? O que aconteceu com ela, anjo? Mariana, que me perdoe, mas Preciso me mandar Mariana Tive que ir embora Mas dou notícia, valeu Você é uma namicona Acho que ela vai gostar A Viviane vai se virar como ela sempre se virou Como é que eu vou aguentar não interferir, Sete? Mas ajuda que não atrapalha A Viviane tá apenas seguindo o caminho dela Vive arbítrio, esqueceu? Bom dia Todas as passas conferidas Ah, obrigado Ai Então, a oferta é essa, doutora? Alguma emergência? Desculpa, doutor Guilherme Desculpa mesmo, foi mal É que eu tava indo embora Encontrar meu namorado Não Não, não Eu tava indo encontrar uma amiga mesmo Sim, sim É uma espécie de emergência Então corre E cuidado com os postes, hein? Ai Manda um beijo pro Tadeu, tá? Diz que eu tô morrendo de saudade dele Tchau Agora o que fazer Se o sonho te amar Fala pra Mariana que eu mandei um beijo Tá bom? Obrigada Desculpa, doutor, não tô vindo Desculpa, eu tô indo, eu tô indo Valeu, valeu Tá, tá Não perde tempo com as garotas, hein? Que isso, mãe? Não lembra? É a Vitória que morou aqui no prédio um tempo Ah, namorou você um tempo e você não me disse nada, filhinho Mãe, ainda bem que eu já marquei isso, eu tô rindo É, vai rindo, vai rindo Eu quero ver daqui um tempo quando ela colocar dois chips na sua cabeça Não dá pra conversar Mãe, dessa vez a senhora vai botar o aparelho Vai embora, vai, vai tomar o seu lugar Não empurra Não empurra Tá pensando o quê? Pera aí E segura essa porta aí pra mim Mãe, calma Calma Eu vim de longe com esse mundo de... Não, pera aí, pera aí, pera aí Olha a pressão, olha a pressão Pronto, Dona Sofia, essa máscara de alga faz milagre A senhora vai ver, é só esperar dez minutinhos e a gente tira O que você tá querendo dizer, hein, Lezinha? Leninha, Dona Sofia Precisa de um milagre pra minha pele ficar boa? É só entrar, mãezinha? Claro, meu bem Vem cá, não tem que esperar dez minutos? Vai tomar um cafezinho na cozinha? Claro, Dona Sofia, licença E aí, alguma novidade? Acharam o pulguento? Não Ai, tomara que aquele bicho desapareça de uma vez, né? Tem um nojo daquele cachorro? É, mas é a paixão do Ricardo E do Antônio Então trata de disfarçar É, a Antônia tá escondendo as unhas O que ela pode fazer contra a gente, mãe? Eu sou a futura mãe do filho do Daniel Mas ela e a Mariana aceitaram muito rápido essa história Não sei, tem pra mim que elas estão planejando Alguma coisa aí nas encolhas contra você Tipo o quê? Ai, mãe, credo Será que é algum pacto com aquela madame Gilda? Ai, mãe, aquela mulher é poderosa Eu não gosto daquela mulher, não Arrete, Beatriz! Arrete-toi! O que é, mãe? Para com isso!